Bom, pessoal, esse vídeo é para quem quer saber quanto tempo demora para o dinheiro cair na conta, transferência. Então, existem alguns tipos de transferência e, a depender do tipo que você escolher, pode demorar um pouquinho mais ou não, tá? Eu vou começar aqui falando sobre o tipo de transferência mais rápida até a mais demorada. Então, se você fizer um PIX, por exemplo, que é o pagamento eletrônico instantâneo, como o próprio nome já diz, é instantâneo. Então, o dinheiro vai cair na conta de forma imediata. São questões de segundos, o PIX vai ser enviado. Então, nesse caso, a transferência vai cair na conta em tempo real, não demora nada, tá? É questão de segundos mesmo, 10 segundos no máximo, o dinheiro está na conta. Já se você faz o TED, que é o segundo tipo de transferência mais rápida, o TED é a sigla para transferência eletrônica disponível. Nesse caso, depende do horário que você vai fazer a TED, tá? Se você fizer até as 17 horas, a pessoa vai receber na conta no mesmo dia. Então, o recebedor vai receber em questão de minutos, geralmente 30, 60, 90 minutos, a pessoa vai estar recebendo o valor que você fez, a transferência via TED. Agora, se você fizer depois das 17 horas, a pessoa não vai receber no mesmo dia, vai ficar agendado para o dia seguinte. E aí, se o dia seguinte for um dia útil, o banco faz um envio para você. Então, no caso do TED, fez até as 17 horas, cai na conta no mesmo dia. Como eu falei, em menos de uma hora, o recebedor vai estar recebendo. Fez depois das 17 horas, aí demora um pouquinho, só vai receber no próximo dia último. Se o dia seguinte for um feriado, ele continua agendado até o próximo dia útil. Tem também o DOC, o DOC é a sigla para documento de ordem de crédito. Nesse caso, vai demorar mais um pouquinho, tá? O dinheiro vai cair na conta de destino no dia seguinte. Mas pode levar mais de um dia útil, caso você faça a transferência depois das 22 horas. Então, além disso, é importante lembrar que no caso do TED, você consegue enviar valores acima de 5 mil reais. Já no caso do DOC, não. Tem um limite máximo que você pode transferir, que é 4.999 reais e 99 centavos. Então, o tempo de demora, pessoal, para o dinheiro cair na conta, quando você faz uma transferência, como eu falei, vai depender do tipo de transferência que você está fazendo. Quer uma transferência rápida, que a pessoa receba de forma instantânea? Faz um PIX. Ah, a pessoa pode receber em uma, duas horas no máximo. Faz um TED. Ah, não tem importância o prazo, só quero que o dinheiro caia na conta. Aí você pode fazer um DOC. Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Quem queria saber quanto tempo demora para o dinheiro cair na conta, quando faz uma transferência, se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. Tchau. Tchau. Tchau.